A vingança de um homem destruindo uma cidade, cidade em chamas, na sessão das 10, neste domingo, logo após o programa Rio de Santos. Chegou o óleo com a força do turbo, mais potência e desempenho para todos os motores diesel. Chegou o Brutus T5 da Ipiranga, o óleo que deixou os outros quilômetros atrás. A coleção de inverno Muricy tem tudo para cada um criar sua própria tendência. Grupo Ener, sempre os melhores caminhos. 415-048. Com o perfeito supermercado, a certeza de voltar o melhor. Com o perfeito supermercado. Veja porque todo mundo está comprando nas Casas Bahia. Nas Casas Bahia, o seu crédito é rápido e fácil. Lavadora Brastemp Luxo 669. Fogão Brastemp e Quatro Bocas 349. Casas Bahia. Cheirinho de Pecos. Cheirinho de Pecos. Pecos dedos. O resto não dá nem pro cheiro. Linha Mercê Lipada, puro algodão mercerizado, que você sente no costurar, na resistência, no acabamento. Linha Almada Lipada, corpo de algodão e alma de poliéster. Muito mais resistência, classe e qualidade em cada ponto. Lipada, as novas linhas da moda. Você quer um produto que, e deixa seus cabelos, e, descubra leve e solto, o novo shampoo que dá a você, cabelos do jeito que está escrito, leve e solto. Sadia, apresenta, prático, prontinho para usar, no tamanho ideal. Tempo suculento Baby, peru tempo temperado Baby Sadia, nada melhor para o seu dia a dia. No futuro, nem tudo vai ser diferente. Lubrax, qualidade em qualquer tempo. Pois do banho, só um banho com banho a banho. O único com bicarbonato de sódio, que neutraliza o odor da transpiração. Com banho a banho, eu fico protegida o dia inteiro. Banho a banho em novas opções. Toque delicado e sem perfume. Um mundo dominado pela lei do mais forte. E apenas alguém com poder sobrenatural, poderia estabelecer a lei e a ordem. Excalibur, a espada do poder. Guerreiros, bruxos e feiticeiras, num clima de violência e magia. Excalibur, a espada do poder. Vem a primeira vez na televisão. Breve, no seu cinema e magia.